Parabéns a você nesta data querida Quantas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas Para o meu ninho, games fixos, uma salva de salvas Está carregado, onde é que a gente tem que entregar isto? Vamos carregar, vamos carregar Olá, olá, bom dia, aqui fala António dos games fixos e hoje vamos excepcionalmente fazer um vídeo tutorial de como sacar músicas do Mixcloud a um pedido especial de um amigo Por isso vamos lá a isso Por isso vocês veem Mixcloud Aqui Mixcloud da rádio Vou deixar o link da descrição dos dois, do Mixcloud e dos do Buddy Se vocês veem a música, vocês querem, por exemplo, este num som de Gemini Talvez eles precisam de um par de jovens agora Fantástico gol Isso é bem acreditado por o guarda Obrigado Fui 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 O que é isso? Olha lá, José! Vai chegar! O mesmo aganjo, vejo a Capitão Rico! Mas um bocadinho vai maluco Vamos que vamos Pessoal Espero que estejam gostado da game play Para quem gosta de um bocadinho não sei se Tem algumas pessoas a fazer o mapa do Brasil A ver se eu consigo completar Fazer as rotas todas Vai demorar uns meses mas não é Quase entretende aqui Agora vamos lá Vamos lá vamos lá Anda 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 Estão 154 Km É perto Está quase Agora voas ai pessoal tudo bem com vocês Olá a todos sejam bem vindos ao canal do Youtube Quebsfix eu sou o António Estão a ver Eu sou o António Como ele está a dizer Vamos aqui fazer um vídeo muito rápido Aqui sobre o meu canal Estão aqui os vídeos Se vocês quiserem ver este vídeo que eu pus ontem Estão aqui Tem aqui uns Uns vídeos interessantes para vocês verem Não se esqueçam também de ir aqui ao canal do Gel Gamer Do Alvar Gamer E do Nervi Gamer Entre outros Vamos ficar aqui bastantes canais bons Bem vamos ao assunto do dia Ou do vídeo no caso Vamos aqui ver a nossa Vou mostrar as minhas views para vocês verem Como isto está Estão a ver o tempo de visualização aqui do Do último vídeo que eu postei Vem ontem A gente já vai ver aqui as estatísticas Estou a olhar para o lado O ecrã está deste lado e a câmera está deste Se não estranhem Vamos ver aqui no último ano Boas aí pessoal tudo bem com vocês Prontos era só para agradecer o carinho de vocês todos Fazemos três anos hoje Espero que gostem do vídeo É uma lembrançazinha Para vocês todos E muito obrigado pelo carinho Mais uma vez Beijinhos A todos vocês um abraço E que estejam por mais 3, 5, 6, 10, 20 anos É um bom sinal O canal que já estamos cá Tente abraço Fui O Amém Uh Uh Tchau, tchau. Tchau, tchau.